Não, não vai terminar Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Deus me chamou para viver Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Eu te 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 chamou para viver coisas maiores Devolve a perspectiva da igreja, Senhor Tem mais, tem mais É o que Deus preparou pra mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouvi É o que Deus preparou pra mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouvi É o que Deus preparou pra mim Viva! Esse é o único alternativo Viver! Viver a vontade dele! Viva! Viver! 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 Viver!